O Vale do Aço, um homem de 32 anos, ele foi preso depois de ter esfaqueado um sobrinho além de ameaçar a mulher dele. Essa ocorrência foi registrada no bairro de Santa Inês, em Coronel Fabriciano e você vai repercutir esse problema aí, digamos, um problema familiar, né Gisele? Olha só, Nico, foi uma confusão dentro de casa. A mulher contou à polícia que o companheiro tem problemas de saúde mental e que havia três dias que ele ainda não estava tomando o medicamento e também havia feito uso de bebidas alcoólicas. E segundo ela, então, de acordo com o boletim de ocorrência, no momento em que a mulher iria, disse que ia dormir com a filha, ele a ameaçou com uma faca. O sobrinho da vítima que estava na casa pegou uma outra faca, houve ali uma confusão entre os dois e o sobrinho dela, então, acabou esfaqueado e encaminhado para um hospital em Coronel Fabriciano. Inclusive, Nico, ele foi socorrido com a faca que um dos golpes atingiu o abdômen e a faca ficou cravada no abdômen. O homem ficou internado para fazer a retirada, né, desta arma branca do abdômen dele e o outro que esfaqueou acabou preso também. Este que ficou internado, ele ficou sob escolta policial. Nico? Que confusão, né? É, confusão. Como é que pode, né? É entre família, né? Ao ter um respeito tão grande para os meus sobrinhos, quando eu ouço uma notícia dessa, me aborrece, viu, Gisele? Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui.